Ouvir o último inscrito, Giovanni Cazillo, dos saltos ornamentais. Tem som? Eu sou... praticamente foi esvaziada a minha conversa, porque o Hugo já adiantou alguma coisa. Eu tenho apenas 62 anos dentro do esporte aquático. Comecei em 55 como atleta do Vasco, me tornei técnico do Guanabara no Rio de Janeiro a partir de 65. E estou militando nessa modalidade, passando por todos os presidentes a partir do Rubem Dinar até hoje. Estou muito feliz em saber agora estar aqui assistindo a essa iniciativa do deputado. Meus parabéns. Espero que daqui saia realmente um futuro, porque eu já estou em final de carreira. Já fiz minha parte, já tenho quatro Olímpicos, o Hugo Paris é um deles. César Castro e tive a honra de ser o primeiro treinador do Brasil a ser Olímpico em 92 em Barcelona. Eu acho que o que aconteceu até hoje na Confederação são coisas do passado. O que nós precisamos agora é ver o futuro. Nós precisamos urgentemente, urgentemente, de uma organização que dê atenção às cinco modalidades. Eu estava presente no Correios no dia que foi inaugurado, em 91, com a minha atleta, Silvana, na inauguração do primeiro contrato. E lá, nitidamente, foi visto 40% para a natação, 20% para o polo aquático, 20% para o nado sincronizado e 20% para os saldos ornamentais. Nós nunca assistimos a essa divisão. Saldos ornamentais sempre foi a raspa do tacho. O mesmo problema do polo aquático. Nós nunca tivemos um apoio realmente para desenvolver a nossa modalidade. Eu tentei fazer várias mudanças, eu tentei, elevei uma delegação inteira de 37 pessoas para os Estados Unidos, para fazer no tempo que eu era coordenador de Jebis. Eu trouxe um cubano para o Brasil, foi a Confederação, foi eu. E eu estava presente nos cinco primeiros campeonatos mundiais. Eu tive a honra de assistir o Ricardo Prado, naquela piscina enorme lá de Guayaquil. Um homem destruiu a natação mundial desse tamanhinho aqui, segundo e terceiro lugar do mesmo tamanho dele. E ele bateu o régua mundial dos 4%. 4%. Essa experiência incrível que eu consegui até hoje, eu tenho... Estou aqui há 28 anos aposentado, porque amor ao esporte eu tenho. Eu acho que nós temos que ver também o lado dos treinadores. Foi falado aqui o que falta no Brasil, principalmente. Nós temos o melhor material humano do mundo, eu acho. Mas, se não, como é que a gente explica com Ayrton Senna, como é que a gente explica com Neymar, e por aí afora, para não falar do Guga, e do Ricardo Paga, e a Joana Maranhão, e todos esses atletas que estão aqui. Que falta para nós investimento no técnico. O técnico tem que ser atualizado. Ele tem que participar de competições fora do Brasil. Ele tem que dar valor, entendeu? O valor da expansão, aquela fome de aprendizado dele mesmo, para poder aplicar nos seus atletas. E para nós chegarmos ao resultado melhor. Nós não vamos chegar nunca ao resultado, enquanto nós tivermos uma estrutura interna, dentro da confederação, que vise beneficiar todas as 4 modalidades, as 5 modalidades hoje, por igual. Não adianta chegar, vir uma poliana com a moto, fazer o esforço que ela faz para chegar onde chegou, chorar até para chegar, porque nós somos uma medalha. Todos os atletas, que todo mundo sabe que vivem pedindo esmola, nós temos os patrocínios. Mas nós não temos apoio ao treinador, à estrutura do esporte de base, que é o que forma esses atletas todos. Eu gostaria de deixar aqui bem claro o meu apelo como treinador. Eu não quero me afastar completamente do esporte, enquanto eu não ver realmente o nosso esporte com dirigentes voltado para as finalidades básicas. Nós vamos ter massificação, sim. E quem é que vai fazer o trabalho dessa massificação? Quem é o treinador que vai fazer isso? Nós temos que pensar muito nisso. Ah, melhorar todas as condições. Tanto, se vocês melhorarem os treinadores, vai melhorar os atletas. Os treinadores, a grande maioria, não vivem de salário. A gente vive de amor ao esporte. O nosso trabalho, a minha vida inteira, estou com 77 anos formados, estou aqui, vou fazer agora em julho. E eu não largo o esporte enquanto eu não ver um luz no final do túnel. Eu gostaria de deixar registrado esse meu protesto, meu desabafo. Parabenizar todo mundo e gostaria que realmente nós tivéssemos uma confederação que merecesse o nosso esporte aquático. Muito obrigado. 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 Obrigado.